No que briga essa aqui, bem na hora que eu abrir o vídeo Ei gente, como cês tão? Olha só como é que eu tô, sorrindo de orelha a orelha Porque hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, eu consegui ver ele ficar no Instagram Tô feliz demais, mas o intuito do vídeo de hoje é outro Eu vou fazer uma viagem com o Gustavo hoje pra Tiradentes Eu vou fazer um vlogzão aqui pra vocês, já que vocês gostaram da viagem que a gente fez pra Monte Verde Na verdade eu fiz dois vídeos, um do vlog da viagem, mostrando os lugares que a gente ia E um outro de tour do hotel, que é o que eu pretendo fazer novamente, agora em Tiradentes Um tour do hotel, que vai ser um outro vídeo, por isso que eu não vou mostrar muito do hotel nesse vídeo aqui E vou mostrar mais a viagem mesmo, os lugares que a gente for Eu sei que lá é cidade histórica, nunca fui, só que tem umas casas muito de antigamente Sabe, umas coisas bem interessantes que eu gosto muito, já fui em Tiradentes, já fui em Ouro Preto Eu adoro essas coisas antigamente, eu fico assim, cabulada Eu já tô aqui na roça, a gente ainda não saiu, o Gustavo tá editando os vídeos Eu tô aqui, ó, arrumando a minha mala Essa minha mala, gente, é de semana passada, porque eu fui pra BH E aí, de BH, eu vim aqui pra Cana Verde E agora a gente vai pra Tiradentes Tive até que lavar umas roupas, porque estavam sujas já pra essa viagem Já dei meu jeito e tudo Antes desse vídeo começar, já deixa o seu like Se inscreve no canal, que a gente tá quase batendo 100k E também comenta se vocês estão gostando desses vídeos pra eu continuar, beleza? Aqui, gente, tô na roça, tô abrindo esse vídeo aqui na roça Porque a gente vai pra Tiradentes, como eu falei com vocês E já vou aproveitar o gancho e falar com vocês que tem vídeo aqui no canal de tour pela roça Que eu mostro ali, que é o curral, o galinheiro, a casa, onde a gente fica Tem também vídeo alimentando búfalo e fraim Então dá uma stalkeada no canal, porque tem muito vídeo aqui da roça Agora vamos pro vídeo, que é o que interessa Como de costume, vou mostrar minha malinha aqui pra vocês Como eu falei com vocês, essa mala é de uma semana atrás Era minha mala de BH Aí eu tô levando aqui alguns croppeds Tô levando calça, jeans, calça, moletom Que é um conjuntinho com cropped Que eu provavelmente vou usar Eu adoro esse conjuntinho, ele é bem confortável E lá eu acho que a gente vai ter que andar bastante Então eu vou pelo conforto Tem aqui alguns shorts, alguns shorts jeans Essa daqui é a minha necessaire Que ela abre, ela se divide Ai, aqui, ela se divide Tem a minha necessaire de pincete também Que é essa daqui E aí, gente, eu tô com essas duas malas, na verdade Essa outra malinha aqui, eu deixei roupas mais arrumadas pra sair Essas daqui mais pro dia a dia Aí tem aqui uma roupinha de moletom, caso faça frio Tô com essa roupa aqui, que é a minha de viagem Talvez eu troque, porque tá muito calor Essa calça, ela é bem coladinha e eu coloquei com esse cropped Mas talvez eu troque Tamo indo agora, o Gustavo terminou de fazer os trens dele Terminou de alunçar Agora eu tô com as minhas malas Tô levando as duas Essa verde aqui Essa outra As trens na mão também Colocar tudo no carro Olha só quem tá aí Ai, tá escuro Pô, você esqueceu lá em Montes Claros, eu acho O quê? Eu acho que nem nem aqui não O quê? Sua bunda Aqui, o palhacinho tá aqui dentro, gente Só que a gente vai deixar ele lá em canaveixo Agora, gente, filho Tá dando pra ver você aqui Ele não tá indo pra tirar dentro com a gente A gente vai deixar ele na cidade agora O motorista que tem que abrir a porteira Então, já que é ele que sentou aí hoje É ele que vai abrir a porteira Já desfalei Vou abrir pra você, meu filho Nossa, que vergonha, pai Que vergonha Quem que vai na frente que abre a porteira Você não pode fazer um papelão desse, não Olha pra mim quando eu converso Gente, os meninos de hoje em dia Respeitam os pais, mas não Sendo complicada, a avó crioula fala O mundo tá acabando Eu consigo ouvir as trombetas já O mundo tá acabando Obrigado Tchau, com Deus Merson Deixa uma frase motivacional aí Mas se tiver um sinal vermelho tem que parar Porque senão dá multa É igualzinho em Diamantina Tem uma pracinha desse jeitinho Com a igreja Com a igreja amarela Assim na frente A rua é toda de pedra Não, mas tá balançando Mas eu tô conseguindo nem falar E daqui a pouquinho a gente chega No nosso hotel Chegamos aqui Onde que fica as maiores pousadas Olha isso, gente Aqui a rua já é asfalto normal Eu tô impressionada Tanto que é chique Em Diamantina as casas são mais tradicionais O nosso hotel é Esse aqui Esse aqui já Só que eu não vou mostrar muito do hotel aqui Nesse vídeo Porque eu vou fazer um outro vídeo só de tour Mas a entrada dele é essa aqui Gente, pensa no calor que tá aqui Tá um solzão Agora eu e o Gustavo A gente vai começar a dar início ao nosso passeio Mais ou menos a gente vai almoçar A gente veio nesse lugar aqui Que é uma mistura de comida mineira Com tailandesa Chama Wai Thai A gente vai comer agora Conhecer E depois a gente vai tipo nas igrejas Nos lugares mais históricos Isso agora Ficou curiosa Eu nunca comi comida tailandesa Principalmente misturada com a mineira Deixa eu mostrar aqui O que eu vou dar pra vocês É muito bonitinho Ó As luzinhas no teto Aqui tem tipo esses negócios Eu acho que é por conta de Covid, né? Proteção Mas ali tem uns negocinhos Que é mesmo restaurante Nós vamos olhar agora o cardápio Mas o restaurante é assim Pra quem tem curiosidade Vou mostrar um pouco do cardápio É uma mistura mesmo De comida tailandesa E mineira Aí tem tipo uns pratos bem diferentes Tipo polvo Macio Purê de cenoura Salteado de ragu De polvo A gente vai pedir esse aqui De carneiro Tem várias coisas, tá vendo? Uns nomes bem diferentes Pad Thai Gui Pork Costela Nyang Mag Thai É umas coisas bem diferentes A gente vai experimentar agora Chegou, gente O Gustavo pediu uma carne de carneiro Aí tem tipo cebolinha Tomatinho cereja Aí tem uma mistura aqui de brotos Que tem cuscuz Quinoa Um tanto de coisa, tá vendo? Tá cheirando muito Ainda tem mais um prato Que a gente pediu Que é de pato Pato com outras coisas misturadas Meu prato acabou de chegar Que é o pato Se não me engano Esse aqui é o pato Isso daqui é um alho Frito Com molho Aí tem um angu frito também, gente Olha que delícia Nossa, tá bonito demais Dá conta Pós-almoço Batei um soninho Aí a gente vai pedir um café E o café, gente Ele é quadro Na hora Aqui Tem um pozinho Olha que bonitinho Os calheres Muito chique O Gustavo também pediu O lugar que a gente almoçou É esse aqui Aí tem a parte de fora Só que tá chovendo agora Começou a chover Mas tem uma vista muito bonita Olha Ali eu imagino que seja Tipo uma igreja Ou lugar pra ter igreja Aí tu dá uma volta aqui Ali já tem uma outra igreja Tá vendo? Eu imagino que o povo do sol Deve ser lindo Ele é bem alto Por isso que dá pra ver essa vista Muita planta Todo lugar que a gente vai aqui Tem muita planta Não sei se vocês conseguiram reparar Ali tem um solzinho Tá vendo? Mais bonitinho Lugar bem vibes Agora nós estamos indo embora agora Mesmo com a chuva A gente vai visitar Os lugares mais históricos da cidade Como muitos de vocês sabem Tiradentes é uma cidade histórica Por isso que tem essas casinhas assim Com esse formato mais antigo e tudo E uma das coisas muito simbólicas aqui São as igrejas Que são imensas, gente Olha isso Eu tô até um pouco nervosa Aqui tem cemitério Nas duas laterais da igreja A igreja é toda de ouro lá dentro Vou mostrar pra vocês Mas deixa eu mostrar aqui com mais detalhes A parte de fora E a vista linda Ela é bem alta, tá vendo? Agora vamos entrar Entrei aqui agora Ela tá meio vazia esse horário Aí, gente Como eu falei com vocês Ela é toda de ouro Tá vendo? Aí tem essas pinturas aqui Imagem de santo Olha aquilo dali Nossa senhora Olha o teto, gente Eu estudei isso aqui em artes Primeira vez que eu tô vindo Numa igreja assim Que é com essa arquitetura de ouro Com esses santos Gustavo Estacionou o carro Num lugar que não pode Aí os meninos vieram avisar ele Vai tirar lá agora Enquanto isso Eu vou mostrar aqui Mais de perto Nossa, gente Que medo Tô sozinha Jesus Deus tá comigo Não tô sozinha Deus tá comigo E aí, gente Aqui, ó Tudo de ouro Tudo de ouro Incrível, né? Opa, amigo Enfim Tudo de ouro O teto também Olha isso Gente Acabei de saber Que isso daqui São túmulos Tá vendo os números? Só que não tem corpos mais Porque não é permitida A vigilância sanitária Já mandou retirar De todas as igrejas A última reforma daqui Foi em 2001 Eu acho que até antes Tiraram os corpos daqui Mas aqui Eram enterradas as pessoas Do clero As pessoas ricas E deixa eu mostrar ali O moço tocando Aquele negócio ali, ó Vem de Portugal Também é revestido de ouro Tá vendo? Funciona até hoje Muito linda Agora a gente vai sair daqui Da igreja E conhecer o museu Se der tempo A gente vai lá nele Agora Ó, deu tempo A gente vai visitar agora Esse museu da liturgia Que aqui tem as peças Da igreja Que a gente acabou De ir lá em cima Ali na lateral Algumas peças de lá Vieram pra cá A gente vai conhecer agora Ok, gente Chegamos no museu Já tem aqui Lutoria da palavra Explicando o que é Tem as roupas Dos padres Aí tem A história de cada um Olha isso Imagino eu Que seja ouro As peças Acho que isso aqui É a bíblia Certeza que isso aqui É a bíblia Eu lembro que eu estudei Pentecostes Esse aqui é de colocar a bíblia Nó Interessante demais, gente Aqui é a prataria A parte de prataria Olha aqui, ó Castiçais de banqueta Feito em 1770 Nossa, gente Que coisa mais linda O brilho Perfeito Aqui, o que é isso? Urna do Santíssimo Nossa Esse aqui é o que? Deixa eu ver Par de tocheiros Não sei o que é isso aqui, não Olha só Tem aqui o São José Do século XVIII 1749 Aqui é tudo da igreja Da igreja que eu mostrei pra vocês Olha só O que é isso? Caixão Não, não é caixão, não É caixão? É caixão antigamente Sério? Mas ele cabe na minha Mas Tinha que ser o maior pra você, né? Pessa altura Essa é o funerário Realmente É um caixão Chega a dar uma tremedeira Só de mostrar aqui Outras peças da igreja Púlcaro Custódia Cálice Caixa de cálice De viagem Colheres de galeta Par de naveta Naveta Um monte de coisa aqui, ó Chegamos aqui no segundo piso Tem mais coisa aqui Feito de madeira De prata Chave Colar Imagem de beijo É o que é isso? Confesionário Se eu não é Confessar Aqui é o negócio de filme Pra confessar Você já pode confessar já Porque se eu estou de vestido de vermelho na igreja É pecado Vou ser de preto É porque eu tô de luto Ele que tá certo Que é de blusa branca Eu tô de luto Uai, eu tô de sangue Chego E aqui é o negócio de confessar Que a gente vê muito em filme Cataria Tem uma outra parte aqui Já tem o Santos Olha esse que diferente Não, gente As coroas Nossa, que coisa mais linda Tem as pitinhas também Olha essa pitinha Comparado com as outras De vários modelos Que que é isso? Ah, que legal O pessoal escreve aqui Que legal, gente Adorei Olha o tanto de gente que já veio Vamos entrar ali pra uma outra parte Eu mostro pra vocês Outra parte aqui O que que é isso? É de colocar na cabeça do Santos? Tem vários modelos Uns menores Outros maiores Quanto maior Significa que é mais importante Tipo isso ou não? Sim Porque tem os mais grandões Tem os pequenininhos Tem os quadros Não, muito interessante Foi isso As coisas do museu Que eu mostrei pra vocês São da igreja Que eu mostrei anteriormente Que é a igreja da Matriz Que é realmente a principal E mostrar a última coisa daqui Que tem essas A cruz A coroinha e tudo E aqui, gente Você pode sentar Que você escuta Cada passagem Da Bíblia Você escuta aqui Sai o som Tem também E esse daqui Você escuta Tem essa daqui Ó, muito legal Muito legal Dia 2 da nossa viagem E o último A gente já tá de malas Feitas aqui Já estão embora Infelizmente A gente ficou mesmo Pra ficar Pra descansar E conhecer um pouquinho Da cidade Mas a gente pretende voltar A gente fez o passeio Da igreja Que eu mostrei pra vocês Visitou o museu A gente reparou bastante Nas características Principais da cidade Sabe? Mas é muito legal Como eu falei com vocês No início Eu adoro muito Cidade histórica A gente ia hoje Na Maria Fumaça Só que O bonito aqui Não acordou Pra variar E a gente acabou Perdendo esse passeio Mas numa próxima vinda Eu quero com certeza vir Talvez eu faça um vídeo Só disso também Mostrando Espero que vocês tenham gostado Eu pelo menos Adoro mostrar Essas coisas assim Que eu me interesso Sabe? Essas coisas do histórico Me deixa tipo Muito feliz mesmo Eu gosto de ter Ter esses conhecimentos É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Por mais que Não mostrei muito Espero que vocês tenham gostado E é isso Muito obrigada Por ter assistido aqui Deixa o like E se inscreve no canal